Fala aí meus amigos investidores de Polygon, Matique, como vão vocês? Polygon que pra mim é uma das criptomoedas que mais tem futuro nesse mercado, uma das tecnologias de aplicativos descentralizados e escaláveis que pode chegar muito longe e ter grandes valorizações no futuro. Eu sou o Romário e se você gosta desse conteúdo, gosta dessa criptomoeda, deixa o like e torne-se inscrito aqui no canal que a gente vai fazer aquela análise da Polygon pra ver tudo que está ocorrendo com a criptomoeda no dia de hoje. Ela que é classificação ranking 8, tá? Ela veio saltando, tá? Tomando o lugar de todo mundo. Não estranharia se ela tomasse o lugar da Cardano, tomasse o lugar e chegasse aí perto da XRP, tá? Mas pra isso ela precisaria de mais 8 bilhões de dólares no seu valor de mercado. Com esses mesmos 8 bilhões de dólares ela chegaria a mais de 2 dólares. Então fiquem de olho na Polygon, Matique, porque ela pode se valorizar bastante. Pessoal, a Polygon tá aí com 11 bi de capitalização, 600 de volume. A gente tem aí um mercado muito truculento, Bitcoin caindo, muitos problemas. A gente tem a Polygon, Matique trabalhando acima do semanal da média de 100 períodos. E a gente vê o preço que rompeu a média, tava no padrãozinho de canal muito bonito, tá? Vou marcar aqui pra vocês algumas linhas pra gente trocar aquela ideia. Que marcou um topo, que marcou outros topos, eu vou ignorar esse topo aqui e vou marcar aqui como falso rompimento, tá? Marquei uma linha pra vocês, vou marcar uma linha de baixo agora. Olha como a Polygon tá trabalhando em um padrão de alargamento muito bonito. Testa fundo, pode vir testar um fundo aqui agora, hein? Testou topo, testa fundo. Desde quando ela começou a bater aqui, ela começou a fazer esse padrão de alargamento. Bate fundo, testa topo, bate fundo, testa um topo mais alto. Mas ela vem bater fundo pra depois testar uns topos mais altos lá perto dos 2 dólares, tá? Contudo, pessoal, o mercado está muito, mas muito perigoso. Se você coloca aqui no mensal o gráfico da Polygon Matic, você vê que ela ainda está em uma micro tendência de alta. Se você puxa, aqui eu vou crescer um pouquinho, pessoal, e traz uma retração de fibonacci de toda essa queda aí, tá? Você vê que ela, após cair, já chegou a testar os 50% de fibo. Deixa eu traçar o contrário aqui, tá, pessoal? Uma retração aqui, deixa eu traçar o contrário. Ela já chegou a quase testar aí os 50% de fibo de toda essa queda, após bater lá no fundo. Vamos ver como vai ser o comportamento dela a partir de agora. Porque pode ser que a gente esteja vendo o fim de toda essa pernada de alta e a gente volte aí junto com o Bitcoin para o fundo, tá? Mas, contudo, todavia, a gente tem o mensal ainda forte em tendência de alta, o mensal ainda marcando um pivôzinho de alta, tá, pessoal? Que pode vir aí a pivotear mesmo com a queda do mercado, a Polygon pode subir contra a tendência. Quando você olha para a Polygon no mensal, você vê aquele padrãozão que a gente estava conversando, que é aquele padrão de alargamento, tá? A gente está aí perto dos 50% de fibo. A gente vê esse padrão aí que pode deixar aí um sidebar muito importante. Esse sidebar aqui, se for rompido para cima na próxima semana, a Polygon vai explodir na alta. Esse sidebar, se for rompido para baixo, a gente vem buscar médias, porque estamos trabalhando muito longe da média do semanal. Normalmente, no semanal, a média caminha junto com o preço. Toda vez que ela descola do preço, ela volta para buscar o preço. Então, há uma maior possibilidade de um pullback do que uma alta agora. A não ser que o mercado inteiro volte a ficar em alta, tá? Ela cai 2,46% aqui. Se você olha para o diário da Polygon Matic, ela já marcou um topo. Também trabalha longe das médias mais longas, 200, 150, todas apontando para cima. A gente tem aí um preço que marcou 1,56$ de topo. O que eu faria nesse momento era esperar. Sabe por quê? Porque a gente já tem aqui, ó, um trap, pessoal. A gente já tem aqui um martelo que muita gente comprou esse rompimento desse martelo. Mas, normalmente, esses candles tendem a falhar, tá, pessoal? Esses candles gatilhos tendem a falhar. Pode ser que a gente veja o preço batendo aqui para depois ele pivotear para cima. Ainda tem muita coisa acontecendo no mercado. O que não pode acontecer é ele perder esse fundo aqui perto de 1,15$, 1,12$. Porque se ele perder esse fundo aqui perto de 1,15$, 1,12$, quer dizer que ele está perdendo esse último fundo, tá? E ele está revertendo a tendência, podendo perder a média de 50 também, testar de 100, voltar para fazer pivô. Fazer uma jornada desse tipo aqui, pessoal, ó, testar aqui, ó, fazer pivô e continuar caindo, tá? Então, muito cuidado aí. Para você que é investidor de Polygomatic, ela pode ter marcado o seu topo em 1,56$, tá? Essa foi minha análise da Polygomatic. Se você gostou, aproveita, deixa um like, torne-se inscrito do canal. Lembre-se nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço para vocês, até a próxima. Se quiser trabalhar com a Vector, testar, usar o simulador, estudar, eu vou deixar 30 dias grátis aí para vocês testarem. Aquele abraço e fui, até a próxima.